Como é que é, maltinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que no último vídeo já tinha mencionado que tinha criado uma marca, mas este vai ser um vídeo mais explicativo. Aliás, até parece um vídeo de Nuna Agonia, porque vou fazer aqui um unboxing. Como é que vocês vão receber as vossas encomendas em casa? Muito provavelmente, grande parte de vocês já sabem qual é a marca. É esta que eu estou a usar. Eu estou a usar a College Tee em Burgundy, que em português é College T-shirt em Bordeaux. Por acaso, acho que é o meu modelo preferido. Isto meio que é a explicação que eu estou há tanto tempo parado. Estive, desde o início deste ano, a tratar disto. Deu mesmo muito trabalho e foi feito com muito carinho. Tudo nesta camisola foi pensado. Não foi só simplesmente chegar aqui e meter uma etiqueta qualquer, não. Foi tudo feito com muito carinho, muito trabalho e a t-shirt tem muita qualidade. E o preço é extremamente acessível. A t-shirt está a 21,90€. Eu também, mais à frente no vídeo, vou explicar como é que vocês podem comprar no site. E, claro, depois tem o acréscimo de esportes, que também não é nada de extraordinário. É tipo 3,50€ para Portugal Continental e para as ilhas. Acho que está a um preço bastante acessível, que a maior parte das pessoas consegue comprar. Eu sei que a coleção chegou atrasada. As t-shirts já deviam ter saído há muito mais tempo. Estas t-shirts saíram no fim de setembro, mas eu também já estou a tratar das UDIS. Aqui em cima tem uma encomenda. Eu vou-vos mostrar como é que as vossas encomendas vão chegar à vossa casa. Vão chegar-vos num saquinho cinzento ou branco, muito simples. Depois de vocês abrirem a encomenda, vai-vos chegar um envelope com um cartão de agradecimento dentro. E, em primeiro lugar, antes que comecem a dizer... Isto não é Mertes. Isto é uma marca de roupa e ai de quem diz é que é Mertes. Estão a perceber? Isto é uma marca de roupa, não é Mertes. Aqui atrás tem um agradecimento a dizer... Toda esta coleção tem um design minimalista que ficou extremamente espetacular. Quero dar aqui um grande obrigado ao meu designer, ao Flávio. Nós os dois juntos conseguimos fazer isto acontecer. E um grande obrigado ao meu pai também, porque se não fosse o meu pai isto também não era possível. E depois, como é a parte mais importante, tem a t-shirt. Esta é branca. Depois vocês também têm a hang tag, que eu decidi acrescentar isto, porque acho que dá outro prestígio. O design é o mesmo do cartão de agradecimento. Na parte de trás também tem em branco, less is more. Não passem a ferro o estampado. Virem do avesso e passem a ferro, porque isto pode queimar. E acho que não se devem nenhuma t-shirt ou nenhuma peça de roupa. Passar a ferro nos logos, pelo menos em estampado. Isto é serigrafia. Pelo menos em serigrafia ou estampado não passem a ferro, porque pode queimar. E eu já tive a experiência que nestas não passem a ferro. Diretamente virem do avesso e passem a ferro, ok? O tamanho está na etiqueta interior. Vocês aqui na etiqueta interior têm o logo, chefe, o tamanho, a composição, que é 100% algodão. E atrás, os métodos de lavagem, que é Made in Portugal, que o nosso país é provavelmente a maior referência mundial em termos de qualidade de confecção de roupa. Balenciaga é feita aqui. Off-White é feita aqui. Quase todas as marcas de high-end e de luxo são feitas aqui. Balmain é feita aqui. Não sei se a Gucci é, mas quase tudo é feito aqui. E Heron Preston é feito aqui. Palm Angels também é feito aqui. E, portanto, através disso vocês podem perceber que esta t-shirt e esta marca é, em termos de qualidade, equivalente a qualquer uma dessas. As t-shirts são disponíveis em 4 cores. Cinzento, branco, bordô e preto. Portanto, vamos agora passar para a explicação de como é que vocês podem comprar no site. Portanto, quando vocês clicarem no primeiro link da descrição, que vai ser o site, é isto que vos vai aparecer. É um site simples. Já agora, a t-shirt preta, também o L, já está fora de stock, portanto, vocês já não conseguem comprar. Mas, vamos simular aqui uma compra. Antes de comprarem, vocês têm que criar conta. Vocês, para criarem conta, colocam aqui o vosso e-mail, nome do utilizador, o nome que querem que apareça no site, etc, etc. Nome da empresa não é obrigatório. O NIF, caso vocês queiram que a fatura apareça com o vosso número de contribuinte, primeiro nome, último nome e a vossa morada. Relembrando, pessoal, vocês têm que colocar a vossa morada completa, porta, código postal e rua. Quando eu digo porta, é andar, se for uma moradia, o número da casa. Depois disso, clicam em registar. Eu já tenho uma conta, vou entrar na minha conta. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem entrar em contacto, aqui em contactos tem um e-mail que vocês obtêm a resposta praticamente na hora. É global.com. Qualquer dúvida que vocês tenham, enviem e-mail para aqui. Portanto, vamos lá simular uma encomenda. Vamos fazer de conta que queremos uma t-shirt... Olhem, pode ser... Eu uso M, por isso uma t-shirt M das Bordeaux. Aqui do lado esquerdo vão aparecer as vossas informações, eu vou tapar porque não me apetece muito que as minhas informações estejam na internet. Tem aqui o preço dos portos para Portugal Continental e tem aqui os métodos de pagamento disponíveis. Temos Paypal, referência multibanco e pagamento com cartão. Depois de já terem selecionado o vosso método de pagamento, vêm aqui embaixo, aceitam os termos e serviços e confirmam a vossa encomenda. Isto vai redirecionar-vos para o vosso método de pagamento. Relembrando que todas as encomendas só são enviadas a partir do momento em que recebermos o dinheiro. Mas basicamente é isto, pessoal. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado deste vídeo. É um sentimento incrível de nós vermos uma criação nossa acontecer. Isto é sem dúvida algo que eu usaria todos os dias e também foi esse sempre o meu objetivo desde o início. Espero que vocês gostem tanto como eu. Já sabem, façam as vossas encomendas e fiquem bem, malta. Estamos aí.